Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. E aí, ele falou que eu tenho que clicar aqui, se não aparece o bagulho aí. Vai em single, depois volta. É isso. Então pode escolher qualquer lugar. Vou escolher no parque. Nando, então. Você tá bem, Zanfa? Eu tenho que fazer login aí, bura. Tá onde, filho? No Betaclube. Eu botei login, fiz, ele passou e foda-se. Eu tô jogando o negócio, não sabe? Porque eu cheguei agora. O que eu faço? Eu fiz, né, velho? Fim da pet. Você joga robando, Lunato. Você é legal. O Lunato tem nove dedos. Tu vai esperar o que é de um caba desse? Oxe, Lunato tem nove dedos. É, pô. Ó, novo jogo. Eu só ofendo quem me ofende. Ô, ô, como é que é o negócio aqui, bura? Abre o single player, volta e vai em multiplayer. O trem não vai aqui, essa bosta. O que é que tu não vai, homi? Nada. Eu vou ser um chinês aqui. Tu tá botando que mapa, Zanfa? Eu clico no ok e não vai. Qualquer mapa, qual que eu coloco? Bota o distrito Lakelington. Bota o distrito Lakelington. Você tá botando o mapa de DLC ou Zé Maconha? Eu lio lá. Desculpa. Burro do caralho. Eu tô falando que o professor é velho porque ele fica pagando novinho. Oxe. Ai, novinho. Eu sou o guarda aqui. Eu não sei se você ficar muito longe de maquiagem, pai de Telas Crábias. Pois é, Sérgio. Você está muito aperreado, velho. Não é esse não, Orestes. É o demorando 13 e 13. Eu vou encontrar em 100 mil. Eu vi aqui uma vida. Eu ainda não estou cansado desse lugar. O outro doutor Vitor não é encaixado do ratinho bom. Bora caçar veados, rapaz. Pera aí que eu tô com os matos falando na mão. Pô, Fabo. Mas é veado mesmo. Primeira caçada aqui. Veado não sei o que branco. Sai do jogo. Não, é servo não. É servo é servo. Veado é veado. É diferente. É? É. Você vai ver que o jogo chama de veado. Múlti jogador. Vou em quem? Jornal do Fabio. Em mim aqui. Espera aí. Como que eu quito? Você fica chorando falando que eu sou ladrão. Sendo que eu tenho desvantagem. Pá, múlti jogador. Só porque você tem um dedo a menos. Não precisa gritar não, rapaz. Tá com a fita peste. Tá numa gritaria, né? Nossa, Fabo. A gente é amigo seu, velho. É. Gritar grita da porra. Não foi pra gritar assim, pelo amor de Deus, velho. Olha, eu tô aqui agora no multiplayer. O que que eu faço? Joinho e o Fabio pela Steam. Tem metal de ler, não deu certo não. Desculpa. Fabio na Steam. Tem você no jogo? Caralho, tem um toque alemão-goiano. O Zé Curubu. Não, esse MR é foda, velho. Ô, Ibura, como é que eu boto o celular na mão de novo depois que eu tiro, hein? É só pegar com a mão, pô. Poxa, eu tô com spray de vandalizar. Então, o spray é pra tirar cheiro. Tá vendo aquela na bússola ali embaixo? Ah, é o ex-son, né? Sim, todo ano. Calma, magão. Vou ver se tem ali. Olha o Zanfa ali, ó. Oi. Olha o Zanfa aqui. Por que o Zanfa deixa o papel dele ali? O sentido que tá o verde é onde o vento tá assoprando, tá ligado? A gente vem casar com o celular na mão, Ibura? É. Ô, Zanfa. Ah, o Vitor ali, é igual o Zanfa. Ele é com... O que é, Vitor? Você fez um chinês? É claro que o chinês começando... Você vem caçar... Você vem caçar cervo ou morcego? Eu vim caçar o que der, meu irmão. O que é? Mas vem caçar cervo, churra bagulho, rapaz. Não vem caçar morcego, não, hein? Zanfa, o que andar, Zanfa, eu mato e como. Se você andar direitinho aí, eu lhe lasco. Caçar morcego. Caraca, cadê o Tefe? Pé, biscoito. Ô, 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 ô. Tem um cachorro aí, ó, já mete bala. Calma, viado, também não é bagunçado, não. Como é que você botar arma na mão? Só tô com o celular aqui. Esse bicho é burro, aperta a tab, viado. A arma é um, porra. Ué, é um cara meio de chinês, ó. Esse cachorro é nosso, pô. Esse cachorro é nosso. Mais chinês como... É, esse chinês como é um cachorro aqui. Oxi, que cachorro grande, da desgraça. Isso é um fila, não, é um howdy house, pô. Oh, oh, é um... Eu esqueci o nome da raça do cachorro. Como é aquele cachorro lá da... Que os caras usam pra farejar, pô. Então, Birra, a gente tentou ativar algumas vezes, não é muito boa, não. Ó, então o Ibula é o nosso mestre. Eu sou o Via Floresteiro. Tá, e aí, vamos lá, só tem primeira pessoa. É, só primeira pessoa. Tá. Mais algo que a gente deva saber inicialmente aqui? Ó, o básico é o seguinte. Tá vendo que ali tem a bússola, né? Pra você saber a direção. Tu tá meio moreno, velho. Só um pouquinho. A barra verde ali é onde o vento tá soprando. Certo. Tá pra lá e ela, eu tava seguindo ela. Infeliz ou felizmente, esse jogo tem a realidade muito opada. Ou seja, pisar em gama alta faz muito barulho. Tá vendo que tem um barulhinho ali embaixo, no canto? Do lado do coração? Quando você anda, faz barulho. Se você pisar em mato alto, o barulho é alto, o bicho corre, tá ligado? Entendi. Fala miserável. E do lado é a visão. No outro lado é a visão. A visão do bicho? Não, é. Do bicho sob a gente, tá ligado? Se ele consegue ver, se ele não consegue ver. O caba consegue se deitar, Zezão? Consegue. Puta que pariu. Que isso, rapaz? Ué, Vitor. Que foda, tava deitado. Ué, eu tenho um 38. Vé, é que esse aqui não é pra bicho, não é pra gente. A gente começa com 38, uma 12 e uma... Cara, eu tava mirando no Vitor e aparecia Alvinvalo, 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 Alvinvalo. Ele tava tirando, aí ele se abatou e atirou. Olha, eu nunca vi caçador caçar com 38, não. Esse 38 aqui é pra vagabundo que fizer grassejo aqui, viu? Isso é pra gente roubar o mercador que tiver aí, porra. O que é que diabos você caça com 38, Ibura? Fala na sinceridade. O que é que você mata com 38 na floresta? Se você aperta a ESC e for lá em inventário... Vai ver que o que importa não é bem a arma, é a bala, tá ligado? Aí a munição de 38 tem os níveis de bicho pra caçar, tá ligado? Mas, ô, Ibura, a munição ela mata ou não? Ou é de enfeite? Ela mata. Então tá valendo, aqui tiver que eu atirar na cabeça, o bicho morre, tá com a peça do quê? Tá, a mesma bala que tu mata um ganso não é a bala que tu mata um urso, né? Irmão, mas se eu usar a bala que mata urso em ganso, o ganso não vai morrer? Vai. Então, se eu usar a bala que mata o mais forte, eu posso matar o mais fraco? E se vai tirar o mais fraco no urso, é só tirar mais de várias vezes? Aqui na caça predatória, sacou? Você ganha menos pontos com caçar um bicho. Irmão, eu quero lá saber, eu quero viver no mato, velho. Eu quero lá saber dentro de peste que você é pra ganhar dinheiro. É que é esportivo, viado. Ô, o bicho veio pra cá, Ibura. E por que ele tá seguindo Ibura? Então, tem vários astos, tem vários astos. Ó lá, tá vendo lá, Zanfa? Veado de calda preta. Aqui tá falando trote. Ó, 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 ó. Vocês estão vendo o quê, hein, velho? Olha, lá atrás, perto do Zanfa. O veado fez barulho da caça da peça, perto do Zanfa. Como é que ele fez barulho quando ouviu o barulho? Apareceu na tela, pô. Apareceu na tela? Quando eu ouvi um barulho na tela, vindo do banheiro que tem ali. É, eu ouvi barulho de hype, de trovão. De ar da roda preta é o vinho. Vanda, não corre não, não corre no chifre não. Não, mas bicho vem pra cá, Ibura. Calma, pô. Ele se chamou lá e tá ali. Aí, pessoal, meu irmão tá andando sozinho assim, tipo no Moonwalking. Deve ser a... O Vitor caiu aqui pra mim. É. Aí o que é? Caiu. É, pois é. Por isso que teve um Moonwalking. Quer saber? Eu tô achando que é melhor. A gente logo vai abrir lá a cabana pra vocês. Vamos. Pegar umas motos pra um lugar caçar, um lugar bom. Tá conversando muito, meu amigo. Eu tô quase pegando um bicho aqui, ó. Cadê o Zanfé, velho? Zanfé tá no meio do mato ali. Zanfé tá no meio do mato, o meu cachorro, pô. O jogo não é pirata não, caralho. Calma. Cachorro é amigo, filho de... Cadê o Mura? Já fa... Ó, cachorro não é amigo não. Onde você saiu? Tô aqui, fome. Ah, velho, tá tudo lá. Tô aqui, time. Tô voltando. Deu erro aqui. Tive que sair pra cagar. Eu vou trazer a motota. Tem excrementos muito velho aqui. O meu boneco cansa, velho. Se é velho, o bicho tá longe, sacou? O meu boneco cansa. Manda azul não. Aí o cara tá ali e passa. Amarelo. Só acelerar faz com que a mira fique bosta. Caralho, como é que o teleportou, hein, bura? É porque eu tenho já o lugar daqui. Vou levar a motinha pra isso. E é assim, hein, bura? Já tem o negócio e a gente fica ali. Eu sou guarda florestal, pô. É? E é? É. Calma, mão da porra. Deixa eu ver vocês aqui no mapa aqui. O meu boneco, cara, isso é assim, bura. Como você. Jamais. O que você tem em você, já vai ter em mim, meu amigo. Vitor. Boa. Tem algum jeito de andar devagar? É, só segura, aperta a contra, né, o Zé Buceta. Não, mas em pé não tem, não. Só de jeitinho. Olha o viado aqui, Zanfa. Eu sei que eu tô... Mata essa porra. Pera aí, cara. Sai de frente. Olha o bicho aí. O bicho que morre não, Zanfa. Calma, não tem o sol. Pega. Eu vou lascar, lasca. Bicho, assustou ele. Atrapalhou o pagode do dia. Eu tava no rastreamento. Que rastreamento? Você nem viu o negócio vindo, filho de puta. Quem é, irmão? Você chegou gritando. Tu ficou na porra da frente aí, conversando bosta. Que zoada da peste é essa? Mas a gente tá matando viados, Fábio. Cuidado pra não morrer aqui. Os dois aqui gritando, dando tiro. A gente tá matando viado, pô. Capaz de você morrer e desaparecer. Fique longe. Vêado. Oi. Fique quieto. Eu sei onde ele tá. É, caralho. Menino, bicho, chegou. Ele me deu um beijo. Opa! O que foi isso? Rapaz, o viado, ele trombou em mim aqui. É sério? Filha, pede. O que você pegou ele? O bicho tá brincando de esportes radicais. Mas, moleque, só que a gente tá caçando. Então, pega a motinha. Conseguiu matar um bicho mesmo? Rapaz, não consegui não. Deu um tiro, mas não pegou não, véi. Oxe, sei lá, véi. Ô, Fábio. Oi, amor. Vê só. Tá vendo a motinha ali? Você tá bem, véi? Tô bem, amigo. O que foi? Vem aqui, vem aqui pra perto de mim, por favor. O que é perto de quem, amigo? Vibura, pô. Trinta metros aqui. Calma, daqui a pouco basta notificações, gente. Fique tranquilo. Caralho. Tá vindo ali, ó. O chamado de acasalamento do bicho, apontando pro canto. Ou vocês não estão olhando a tela? Não, eu tô olhando a tela. Que tela? Pronto, beleza. Que tela? Que tela? Caramba, vocês acertaram o bicho. Se você apertar M, que é mapa, ele mostra a área onde vocês caçaram, tá ligado? É? É, algo pra minha mão. Isso é um binóculo. E isso aqui? Não consigo ver, só. E isso aqui? Tem uns bagulho que são chucaio, tem uns bagulho que é um... Cara, e como é que sobe os quatro ciclos? Olha, faz um barulhinho. Então, tem um que chama viado, tem um que chama poipo, tem um que chama... O espaço ele pula. Esse, o axe aí é pra tu tirar teu cheiro, pro bicho não saber onde tu tá. Pensei que era pra provocar o urso, eu já ia botar o urso no zanf. Esse trem aqui é pra chamar viado? Tem um que é pra chamar marreco. Se for pra chamar viado, bota o novinho na frente. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Se for pra chamar viado, bota o novinho de academia, pô. Você sabe o lugar onde você atirou no bicho? Irmão, Ibura, foi aqui no meio de um mato. Então, quando tu atirar no bicho, fica a poça de sangue no chão, pô. Aí tu vai seguindo a poça de sangue que eu tô caralho. Agora deu a peste, o mato aqui é vermelho, e o sangue do bicho é de mesma cor, aí deu o caralho. Ele fica na cor da interface aí, branca, pô. Sei. Enfim. Mano, eu acho que a única coisa que eu tô chamando aqui é esse cachorro idiota. É meu, pô. Por que tu tem um cachorro e tu não tem, velho? Por que eu não ganhei? Olha, o Zanfa tá chamando aquele ganho do cartão de crédito. Foi o cartão, foi o Masha que ganhou, foi, Ibura? É, pô. Bom clube. Bom fim de jogo. Pô, bom clube. Caralho, esse bicho é velho, né, velho? Filha da puta. Não é filha não, os três. É Roundhouse, pô. Esse aqui, ó. Esse é o de Chama House, pô. Tem outro. Tem, travou. Vem aqui, ó. O cachorro, pô. Cadê aqui? Roundhouse, pô. Roundhouse? Eu pensei, caraca, é um chute, pô. Round, pô. Ah, e a Roundhouse Kick, né, o famoso Chico Inouye. É. Não tem o cachorro farejador aqui, ó. É, o que eu tô falando, que esse barulho que fez aqui é o de viado, velho. Esse aqui, isso aqui não é house. É esse aqui, pô. É esse bicho aqui, ó. Só não sei o nome dele, velho. Não sei o que é um farejador. Bicho, tem uma parada ali pra gente ir, pô. Vai, Bura. Você viu ali uma... É esse mesmo, Bloodhound, pô. Pronto, a torre pra onde você vai é pra abrir o mapa, tá ligado? É? Ah, ok. Vai lá pra torre. E o de viado? Tem que olhar os hacks aqui. É uma tarda pra ir esse fabulho de viado, né, velho? Tem um bicho gemendo aqui, perto de mim, ó. Tem viado aqui, mítico. Pronto, esse bicho que gemendo perto de você. Vai andando devagar, vai olhando. Você acha aí, do pipoco, pega. Acabou. E é? Tá aqui perto de mim. Vai, Zan. Tá aqui, ó. Zan. Olha lá, ó. Eu tô vendo ele, ó. Zan, se você botar o binóculo, olhar pra ele e apertar E, ele aparece na tela pra todo mundo. Olha aqui na minha frente, viado. Pera aí que deu errado. O viado passou aqui passada, viado. Rapaz, ele segurou o tiro, eu dei no peito dele. Calma, calma. Vai lá ver o... Você tem que tirar nos órgãos vitales. Mas o peito não é órgão vital, não. Eu sei. Tem peito veterinária, não. Olha, foi por aqui, ó. Se você acertou o tiro e for lá no chão, tem a poça de sangue. Tem drop shot? Tem. Muito? Mas é muito difícil. Tem a distância, pô. Sei lá, a partir de... Parece que não sangrou, não, aqui. Ah, não. Sangrou, sim. Sangrou, sim. Esquertou. Aham. Pronto. Aí ele vai mostrar a direção da poça, não é? Aham. Aham. Pronto. É só seguir que vai tomar o bicho. Aqui, poça de sangue. Sangramento muito. Você acertou órgão vital, provavelmente. Foi? É, velho. Tá vendo aí? Ô, Zanfa, tu tá andando rodando aqui no negócio, velho. Será que eu caí de novo, velho? Você caiu, Victor. Falou aqui. Meu Deus do céu. Que jogo troncho do caralho, velho. O jogo ou sua neta? Os dois. Eu não tô conseguindo ver nada. Cai de novo. Mata, velho. Ih, põe. Cai, cai de aperte. Cai, cai, balão. Cadê esse cachorro aí? Não fareja sangue, não. Não, já foi a internet, a dieta. Eu tô usando a internet de live pra poder jogar, velho. A merda. Porque a outra caiu. A merda, velho. Foda. Caiu hoje, tá? De novo, mas segunda vez que essa merda caiu hoje. Tu achou, velho. Ô, Zanfa, tu pegou com quem é atirando, é? Poxa. Poxa. Não tem ninguém, não. Tá matando mala sombra. Olha aqui, eu... Tô chegando, time. Tô chegando. O gato neto tá foda, velho. Tu tá tirando e quer desgraça. Tem um coelho aqui, ó. Tu tá dando tiro de hnipe num coelho, usou 38, meu irmão. É isso. Olha, 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 esse bicho aqui. Olha, eu tô lervando de foda. Olha, coelho, filho. Você viu um barulho assim, a nega é um viado, entendi. É, a tua mãe, viado. Fim de raparilha. Vai se fumar. Não foi eu não, pô. Mano, Fábio, tem um coelho aí, tá? Tem? Tem. Caralho, porque é um monte de viado, porque eu só tô vendo folhagem. Ibura. Ibura, cadê o viado que eu acertei, Ibura? Doutor. Te vi, Ibura. Obrigado. Foda com Ibura, ele chegou aqui, botou a gente no meio do mato, não disse nada, né, velho? É, não ensina a gente, né? Não é, velho. Tá aí parado. Tá vendo o racho do bicho que o Zampato? Que racho de bicho, rapaz? Ele tá indo até aí, até agora. Tem que ter cuidado, hein, racho de coelho. Viado de calda preta. Não, Fábio, nós tá procurando, é sangue, não é pegada. Ah, é? Enfim, vamos, 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 viado aí, Fábio! Tô vendo! É, vai, vai, pera aí, Vitor, filho de... Pera! Olha lá, correndo lá embaixo, olha no braqueado. Pera, tô direcionando o viado. Tem como marcar, tem como marcar o viado, não. Joga uma tarrafa. Tarrafa? É um peixe? É um peixe? Peixe é tarrafa, viado. Mais um sergueiro. Vem, quieto. Quieto, Fábio. Eu vou buscar ele, quieto. Cadê tu? Ah, aí, tô vendo. Achou o bicho? Peguei, hein? Rapaz, mas você tem um... É, o único bicho que eu tô vendo é um cachorro. O único bicho que eu tô vendo é um boi e um cachorro. Seu cú. Que viagem do cara. Marca o bicho aí pra gente, velho. É uma rede. Como é que marca? É. Que peixe de homem é isso aí? É, aperta é. É? E pra marcar com binóculo é no meio do mouse. Olha aqui, ó. Se você correr, a mulher fica distado. Sangreou aqui. O Jofa tá caçando. O cara do Jofa tá vendo o quê, pelo amor de Deus? Ele tá usando droga. Essa porra fuma maconha, tu não sabe? Já começou a bugar. Baixa, aperta e joga aqui pra mim, velho. Meu Deus do céu. Até o cachorro bugou. Pelo amor de Deus. Deixa eu sair, deixa eu trocar. Deixa eu ver se a outra internet voltou, velho. Jesus amado. Não tem... Não tem Fragle Fire, não. Puta que pariu, velho. Por favor. Obrigado, gays. Tamo junto. Depois eu vejo esse negócio do stalker, velho. Obrigado, caralho. Eu não tô tirando foto porque eu quero, não, rapaz. Porque é um botão de skip. Obrigado, gays. Eu faço o que eu colo ele, né? Rapaz, esse cara tá com quantos... Olha, tem outro viado ali embaixo. É, tô falando. Tem um outro aqui, ó. Olha, eu marquei, ó. Marquei. Eu tô vendo. Atirei bem no pescoço dele, velho. Eu dei um tiro nele, hein, velho? O que é isso aqui? O filho tá longe que é, porra. Mas a minha arma não tá podre. Caramba, 400 pontos, caralho. Mas a minha arma não tá podre. Vai na... Não, na lotes tá passando, não. Você é doido, falar do skip é um sacrilégio pro zanf. Você pode parar com isso aí, ó. As bagunçagens aí, ó. Tá vendo aí? O caçador do viado aí, para com isso. Fala, serviço secreto. Calma. Eu subo nas pedras aqui, ô Ibura? É, eu tô dando uma pesca aqui com o rei de nalho. Não, eu subi. Como você vai ver, tem a verra de pesca aqui. Tem a verra de pesca aqui. Rapaz, tem muito bicho aqui. Eu posso pescar, não? Olha, não. Faz o quê? Mas se você ver marreco, você pode puxar dois e dar pipoco. Você caça. Olha, tem uma... É, então. Tem uma lagoa aqui. Lagô, os bichos gostam de beira-lagoa, né? Lagô, os bichos vão, justamente. Olha, eu achei um animal perigoso, velho, ali. Ô, Ibura, fala nisso. Tem animal perigoso aqui nesse mapa? Tem. O quê é perigoso? Alce, Coyote e urso. Coyote é perigoso? Oxi, Alce? Tá brincando, né? Alce acaba no louro. Morde, né? Alce, não. O viado no chifre... Ó, tem um viado morto aqui, velho. Pega aí. Pera aí, por brincadeira. Que vai ser essa, velho? Ou será que é o que eu acertei? Vem aí, veja, Alce. Se for, tu já faz ataque terrível. Ah, é minha sim, aqui onde é que eu vi, tá. É o que eu acertei. Finalmente morreu, velho. Caralho, ele tá menstruado assim. Ah, não. Eu apertei um botão, velho. Eu sei, eu apertei um botão e é meu. Ó, tá, não tem problema. Ele chupou o bicho, chupou o bicho. Ah, me deu... Por aqui, ó. Como é que eu marco? Caralho. Diz do Ibura que se o cara pegar o binóculo, ele marca. Ele consegue vir lá e matar. Clica com o mouse dele pra abrir o binóculo. É você dar zoom indo ou voltando com o scroll. Aí quando você vê um bicho, você aperta E. Ó, Ibura, eu tô com o sino de bicicleta aqui. Isso aqui é o quê? Entendi. Entendi. É, serviço secreto, terror. Mais tarde, 10 horas. O que eu quero jogar só a Terra de Esses? É menino, é? Não, 10 horas eu começo a jogar o... Olha, isso aqui... Gente, tem urso aqui. Eu tô com uma 12, Zanfa. Tem, tem. Vitor, fica com a espingarda na mão. Tem urso aqui, ó. Ó, perdi o traço do urso. Peraí, volta. Fizemos no arrasto. Pegadas do trote. É o urso. Aqui, ó. Não, vamos atrás do urso. É do urso mesmo, rapaz. É que eu vou embora. Vamos buscar o urso aqui. Não, isso aí é trópio. A gente tem que pegar o urso. Aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Falei. Agora eu tô vindo. Ei, me ligar aqui de trabalho. Vai atrás do urso que eu já chego. Oi, foi trabalho mesmo ou não, Ibura? Quase que foi. É. É a mulher que tá chamando aqui, pô. É a dona da porra toda. A dona da porra toda, entendi. É, é a mulher que paga meu salário. Entendi. Ó, Ibura, vem pra cá. Ibura não, Zanfa. Vai lá, gafo. É a peste. Eu perdi o traço do urso. Isso aí é viado. Vocês estão seguindo. Mas os cabatão na mesma. É urso e viado. Opa, os caras cagaram. Esse aqui é o urso. Ó o urso aqui, vamos no urso. Vem aqui por cima, por cima, por cima. Zanfa tá lá na casa da peste. Eu tô aqui, rapaz. Ele usa droga. O urso tá aqui, rapaz. Vem pra cá onde eu tô. Zanfa. Rapaz. Olha, ele tá aí. Eu tô ouvindo o barulho dele, ó. A localização aqui é do viado, pô. Tá chamando a casa. Não, meu irmão. É viado e urso anda no mesmo lugar, pô. O viado tá transando aí, ô corno. Aonde? Aqui, rapaz, não sei o que. É chamada do acasalamento. Não é transando, não. É fudendo, pô. Já vi se alguém dá o cu e você transar. Dá o cu e você é fudido, meu irmão. E aí, ó. Pegada de urso negro. Fudeu. Opa. Esse aí a gente tem que correr, ó. Pode matar, não. Aqui não pode matar. Puxa, sai da confusão da pôr, velho. Aqui, ó. Já vou atrás desse bicho aqui, cara. Nem papo, meu irmão. Não, aqui é trote, não. Peraí, trote, não. Aqui, ó. Trote é o bicho que andou, rapaz. O bicho tá aí, ó. É do viado, pô. Ele mostra ali em cima, do lado. O urso já sumiu aqui. Aqui é o urso. O urso tá por aí, meu irmão. É porque o urso e o viado tão... Tão andando. Dois viados aqui é direita, filho. Dois viados. Eita, correu. Tô vendo, eu tava atrasando, ó. Atira. Ei. Cadê? Eu vi. Porra, carrega de um tiro só. Tirou a carreira dessa arma. Um dele é do cu. Aí, mais um. Mais um, eu não. Tem que ficar viado. Feito a peste aqui. Aonde? Tem que marcar, que eu tô vendo. Não, tem árvore na frente. Tudo aqui na frente, filho da peste. Porra, tu atrapalhou o sexo dos caras, viado. Cara, era ongia, velho. Tem cinco viados aqui, meu irmão. Vamos que é o ouro. Caralho, viado. Viado feito a peste aqui. Neutro. É saco aqui, a gente tem que pegar. Correram tudinho, velho. Despontou os gatinhos. Mas, é claro. Fábio, tu ficaria se levasse tiro? Não. Então, pronto. Vocês ouviram? Cara, é porra, esses viados foram, hein? Rapaz, liga pra ele aí pra saber. O cara devia ter umas visão térmica muito doida, tá ligado? Esses caras são muito... E deve ter o Ibura, que usou o Mastercard pra poder adquirir. Agora, olha pro mapa. Mapa grande da besta fera, mas esse jogo tem. Aqui a gente tá numa reserva florestal, pô. Olha, tem um coelho ali, ó. Peste de coelho, o cara só quer bicho grande. Eita porra. Gente! Ouvido, avisa que vai atirar, uai. Ô, viado passou correndo, viado na porra. Olha, tá sangrando, viu? Fábio, pata foda, que é esse. O único bicho de chifre que ele tem aí é bicho. Olha, eu acertei o tiro, viu? Tá sangrando. Rapaz, eu matei um coelho por ali, eu acho, não, velho? É capaz de morrer ali pra frente, ali, ó. Onde foi que eu matei o coelho mesmo que eu esqueci? Meio no cu, perdi. Ah, foi ali, ó. Foi naquela direção ali, ó. Como é que eu marcar a direção, porra? Ah, se eu pegar a dedo, você pega a puta aqui. Parei. Olha, cuidado, Fábio. Cuidado, tem urso no meio da pivota. Olha, zona de bebida descoberta. Poxa. Fábio. Oi, tô vindo. Pode falar. Tem urso no meio da história aqui, viu? Junto com os viados tem urso. Olha, olha, olha a loucura. É isso aqui, hein? Eu tava... Que foi que houve, Cris? Eu não sei o que foi que aconteceu, viado. Qual foi a parada aí, caralho? Eu dei um tiro num alebre por aqui, pô. Um alebre? É. Olha ali, rapaz. Olha lá, olha lá. Sonda aí, sonda aí, Vitor. Sonda aí. Chamada de acasalamento dos bichos de novo. Tô fazendo o gi aí. Calma aí. Deixa eu botar o... Não sei como é que tu bota na cara. Olha aí, abati o abate, hein, velho. Salvei o meu abate. Abati o abate. Abati. Aqui, ó. Ele morreu. Ele morreu. Quem morreu? Ficou na faca, tá tudo, né? Monte Leviatã. Tá fecha. Tem que ter cuidado. Recompensa dinheiro. Ficou fácil aqui agora? Cadê o Zanfa, velho? Tá ali. Rapaz, que confusão da ponte. O Chir pegou na barrigada dele aqui, ó. Recompensa de ponte. Eita, ponte meio da ponte. O viado, o viado, o viado, o viado, o viado é o bom vitor. O viado é o bom vitor. Morreu, foi. Oxe, ele morreu, velho. Caralho. Caralho, viado, filho da peste. Tá pausando a notificação, escuro. Viado, taca, velho. Eu falei. Cuidado. O viado foi o inglês. Cuidado que o viado é hostil, velho. Não é qualquer viado, não. Eu avisei, eu avisei. Caralho, o viado apareceu, botou o vitor pra puta. Eita, ponte. Ninguém vai se fuder, Nilton. Não tem nenhum... Pera, eu tô perciando por cima. Não bagunça, ponte. Rapaz, cuidado com o viado aí, Muzan. O bicho tá com a peste, viu? Mas você tá... Morreu? Rapaz, eu vou ler pro ponte. O viado matou ele. Olha, tem urso aqui em cima, viu? Morri de AIDS, meu, Muzan. Rapaz, se o viado matou o vitor com uma tapinha só, imagina o urso. É, eu falei pra vocês que viado é ataque. Vocês não acreditam. Eu acho que ele só ia gritar o cabelo. Quando o urso olhar pra mim e falar, O meu boneco morre. Opa, tem um rapaz aqui, viu? Caralho, vai cair. Opa, zona descoberta. Zona de necessidade aqui, viu? O urso... Aqui é onde eu tô, é o banheiro do urso. Por quê? Banheiro do urso. É, porque o urso caga aqui, pô. Taxa de sangramento, muita. Eita, alguém ficou sangrando aqui, viu? Olha, eu achei ali embaixo que você tinha acertado, viu? Eu consigo. Será que a gente consegue nadar, véi? Tomar um banho? Entendi, já. Acabou com medo do urso, véi. Mas só tem viado pra quê? Não, calma. Ele morreu. Quem morreu? O urso? Não, o viado. Ah. Entendi. Zona de necessidade, exame não rasta. Caramba, o jogo é bonitinho pra caralho. Pô, é bem feito pra cacete. O quê? Tô dando nada, não. Cara, nada, não. Pera aí, pera aí. Não, Madruga, vai se foder. Esse aqui é muito pra frente aí. Escremei, tá agora há pouco. Alguém acabou de cagar aqui, Zan. Ó, então pera aí. Vou aproximar por cima, calma. Ué, sabe avistir no rastro. Tô chegando aí, time. Tô chegando aí. Avisa aí, time. O cara falou medo aqui. O quê? O cara falou medo aqui. Tô aqui, tô aqui, pô. Pode vir pra cá. Corre. Direto com a minha roda preta. Pera aí, meu. Trote, 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 trote. Meu coração, eu sou atleta que nem. Eita porra, águia. Peste, águia chegou doido. Tu viu isso aí, a águia, ou Zan, fô? Ah, tem águia. Não, 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 não. Não, não, não. Ei, vai tocar, rapaz. Mas a águia, ela acabou de gritar no meu ouvido. Que caralho, pô. Pera aí, Ui. Águia não, mas tem... Cuidado que tem jaguatirico aí, velho. Caralho, meu irmão. Que peste aí. Vai. Calma, meu irmão. Ih, ih. Que bicho, ator. Sai, bota da peste. Eita porra, calma mesmo. Ó, eu tô chegando. É. Vai no mundo, Fábio. Como é que peste voando burro aqui? Pera aí, pô. É, os cabas tão achando que é jogo de bagunça, pô. Isso aqui é de caça, simulação, caçal. É, pô. Aqui é simulação real de caça-neves. Ô, Zanf. Fábio, nós tá longe. O Fábio tá atrás do pé. O Vitor deu um carreira tapar. Ó, Fábio, a gente tem que andar junto, Fábio. Porque o viado tá machucando as pessoas. Eu tô pensando o cara que me matou. O cara que me matou é um bicho, meu irmão. Pera aí. É, viado, é tudo. Ô, brincadeira, tá aqui, pô, cara. Relaxa. Pera aí, cê tá longe, Fábio. Tá, tô aqui. Vou esperar vocês aqui. Beleza. Que piseira é esse aqui? Bota o binóculo. Pô, e tem mesmo, né? Deixa eu chamar aqui. Vai filmar no bumbum, irmão. Eu acho que agora vai, viu, Magão? Muzinho, daqui a pouco eu passo a notificação. Segura o cú aí, véi. Aqui, binóculo no bumbum. Quatro, viado. Que confusão da peste. Ó, tá fresh. Eu tô com medo. Eu tô onde eu morri, ó. Olha lá, Fábio. Acho que eu vi um sasquacho no meio da floresta. Não, tá de sacanagem sasquacho nesse jogo, né, véi? Sasquacho, véi. Lá no meio da floresta. Zampa, tem som estranho aqui, Zampa. Vem pra cá. Meu amigo, é um sasquacho. É melhor você botar. Que peste sasquacho, tá? Eu tô vendo ele aí em verde, não sei, Fábio. Ah, eu tô voltando. Foda o sasquacho pro ouro. Volta, volta. Vamo reunir. Tô chegando. A gente, Bigfoot, tá bom. Aqui é Bigfoot um caralho. Um sasquacho.